Música Ah, eu não sei como pude ficar desse jeito Fui muito além dos limites, me enchei Vem, meu amor, minha vida, meu tempo, meu mundo Por você, esqueci de mim mesma, te abandonei Ah, que tolice que eu pensei, te teria até sempre Ah, acreditei nas promessas, eu vi de você Quando acordei já estava demais, dependente Te perdi, me perdi agora, não sei te esquecer Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Antes que seja meu fim Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Ah, que tolice que eu pensei, te teria até sempre Ah, acreditei nas promessas, eu vi de você Quando acordei já estava demais, dependente Te perdi, te perdi, te perdi agora, não sei te esquecer Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Antes que seja meu fim Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Não, não, não Ah, preciso ser dona de mim Preciso gostar mais de mim Preciso gostar mais de mim Não posso viver assim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sei mas diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devo em paixão Por isso brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Por mim Se ela já se cansou Ainda quando o amor Me fez sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Ah, vem Viver o meu amor Meu bem Meu mundo se acabou Ah, vem Te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não vai viver Se ela diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devo em paixão Por isso brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Brigar com ela Ah, vem Viver o meu amor Meu bem Meu mundo se acabou Ah, vem Te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela já se cansou Ainda guardo o amor Eu me perdi sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso brigar com ela 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 Meu amor Brigar com ela Brigar com ela Meu amor Brigar com ela 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 Meu amor Brigar com ela 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 Um, dois, dois... Eu amo tanto, e você cuida tão pouco de mim Te amo tanto, tanto, que parece uma loucura sem fim Fico sempre tão sozinha, tenho fantasias Quero ser amada, meu bem Te procuro no meu corpo, e em meu sonho louco Espero, mas você nunca vem Fico sempre, espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo tanto E outro dia já vai amanhecer Te amo tanto, tanto, será que é tão difícil entender? Gosta o cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim eu sei dizer não Faz amor de qualquer jeito Tome no meu peito Venha ouvir o meu coração Mas assim você vai me perder Ah, como se eu te amo Mas assim você vai me perder Eh, como se eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais me lembro, não tem jeito. Amém. Fácil, está sendo fácil viver assim, você está grudando em mim. Quando eu tento me divertir, nos lugares que eu quero ir, você sempre está, de algum jeito está, eu te encontro em qualquer canção, você vive em meu coração, eu aceito, não que jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, com demora eu não sei. Não sei ficar desse jeito, não tem jeito, não precisa nem avisar, basta apenas você chegar no seu jeito, qualquer jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Caminhando no jardim Fiquei feliz, sim, com essa prova de amor Sim, a essa festa contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a causa dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a causa dos namorados contigo Quero estar nos braços teus eternamente Para o mundo ficar tão diferente E viver feliz assim, apaixonada Eu te amo e quero ser a sua amada Diga pra mim, sim, que sempre serás meu amor Sim, é só o bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a causa dos namorados contigo Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor Sim, a causa dos namorados contigo Quero dançar, meu amor Quero dançar, meu amor É ele me dizendo É ele me dizendo para eu não esquecer Ele me ama muito, muito Sem mim não sabe viver Diz coisas proibidas que eu não uso nem dizer Me diz que está bem perto, logo, logo vai chegar Que pela estrada fora E pela estrada fora não vê a hora de me amar Então eu digo a ele que estará tudo prontinho Comida bem quentinha e um banho de carinho Dois amores eu sei que ele tem Quando está comigo ele me leva mais além Sei também que ele não vive longe Então da paixão Quer dirigir na escada seu poção de carinho Depois de longos beijos e abraços de saudade Me conta as aventuras que viveu pela cidade Então nós dois juntinhos assistimos a TV Em meio aos carinhos eu não posso me conter E então pro nosso quarto ele me leva no colo E a gente faz amor do jeitinho que eu adoro Dois amores eu sei que ele tem Quando está comigo ele me leva mais além Sei também que ele não vive longe Então da paixão É dirigir na estrada seu poção de carinho Dois amores eu sei que ele tem Dois amores eu sei que ele tem Dois amores eu sei que ele tem Quando está comigo ele me leva mais além Dois amores eu sei que ele tem Não sou ninguém Você é o homem Da minha vida E sem você Não sei viver Toda vez que a gente briga Você me diz o mesmo Diz que vai me abandonar Eu tenho medo Se esse amor chegar ao fim O que vou fazer? Não sei o que vai ser de mim Sem você não sei viver Você é o homem Da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem Da minha vida E sem você não sei viver Sempre se repete o mesmo Eu não suporto mais Obrigado se você me diz Eu não te amo mais Se esse amor chegar ao fim Se esse amor chegar ao fim O que vou fazer? Não sei o que vai ser de mim Sem você não sei viver Você é o homem Da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem Da minha vida E sem você não sei viver Você é o homem Da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem Da minha vida E sem você não sei viver Você é o homem Da minha vida E sem você não sou ninguém Você é o homem Da minha vida E sem você não sei viver Eu quero de novo Teu corpo no meu Faz novamente de um jeito Saber Aquele amor que a gente fez Foi demais Foi lindo Leita e rola Comigo o paixão Me ama na cama Na rede Ou no chão Ele é pra mim Feito o sol Lá no céu Sorriu Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me envolver com teu fogo Meu bem Me atiça Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me enlouquece com teu jeito De amar Felícia Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me envolver com teu fogo Meu bem Me atiça Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me enlouquece com teu jeito De amar Felícia Feita e rola comigo Paixão Me ama na cama Na rede ou no chão Brilha pra mim Feito o sol Lá no céu Sorriu Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me envolve com teu fogo Me envolve com teu fogo Meu bem Me atiça Me vira do avesso Me leva pro céu Eu quero teu doce Mais doce que mel Me enlouquece com teu jeito De amar Felícia Me enlouquece com teu jeito De amar Felícia Me enlouquece com teu jeito De amar Felícia Me enlouquece com teu jeito Eu estou distante Eu estou distante Mas estou lembrando de você Amor Estou te escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em plantas Lembro que chorei E que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando de você Amor Estou te escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em plantas Lembro que chorei E que você chorou Por isso agora Estou te mandando Esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Esperança ao altar Nossos corações Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém Essa tristeza Vai ter que acabar E gosto que está Às vezes sinto até Bondade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Pra mim Eu já pensei Assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém Essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até Bondade de chorar Eu quero ser alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém Pra mim Eu já pensei Assim Até sofri demais Será meu Deus Enfim Que eu não tenho paz Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Só faz tanto tempo Que eu não sou Que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meu sonho jogado Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nessa solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais E nem mesmo tempo Conseguiu fazer esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode crer Meu amor foi mais Do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer esquecer Você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar O muito que te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais E nem mesmo tempo Conseguiu fazer esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode crer Não Fomos tudo aquilo Que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer esquecer Você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais E nem mesmo tempo Conseguiu fazer esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Chega de mentir Que me adora Eu não acredito Nessa história Não é necessário Falsidade Eu não tenho medo Da verdade Sei que seu amor Já é de outra Mas eu quero ouvir Da sua boca Não aguento mais Esse teatro Tanta covardia E desacato Dizem que é natural É tão normal Mas tá doendo O tanto Do meu peito Eu nunca quis O fim Mas é o fim Mas um cristal quebrado Dizem que é natural É tão normal Mas tá doendo O tanto Do meu peito Eu nunca quis O fim Mas é o fim Mas um cristal quebrado Não tem jeito Sei que seu amor Já é de outra Mas eu quero ouvir Da sua boca Não aguento mais Esse teatro Tanta covardia E desacato Dizem que é natural É tão normal Mas tá doendo O tanto Do meu peito Eu nunca quis O fim Mas é o fim Mas um cristal Quebrado Não tem jeito Dizem que é natural É tão normal Mas tá doendo O tanto O tanto No meu peito Eu nunca quis O fim Mas é o fim Mas um cristal Quebrado Não tem jeito Dizem que é natural É tão normal Mas tá doendo O tanto No meu peito Eu nunca quis O fim Eu nunca quis O fim Mas um cristal O quebrado É tão ruim E desacepada Não tem jeito s Eu nunca quis Não tem jeito Tipo O tanto Quebrado Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Esclode e não tem mais jeito Quebra cercas e porteiras Qual cavalo a lação Ponte de uma tempestade No peito de um pia Deixa sangrar esse meu coração Chora de alas e de ilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Meu coração é uma boiada Que estoura sempre no meu peito Quando chega na calada Esclode e não tem mais jeito Quebra cercas e porteiras Qual cavalo a lação Ponte de uma tempestade No peito de um pia Deixa sangrar esse meu coração Chora de alas e de ilusão Deixa sangrar esse meu coração Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão Vale mais uma saudade Que a eternidade de uma solidão O que chega na calada No peito de um pia Desconectado Que a eternidade de uma saudade Que a eternidade de uma ADA